Composta por servidores públicos, professores da área ambiental, profissionais da área de florestas e produção de alimentos, agricultores e comerciários, a Aruana vem se destacando em Rolim de Moura pelas suas ações em prol do meio ambiente. A verdade é a ONG Aruana já era para ter surgido há algum tempo, dado as demandas ambientais que nós temos no município, como é comum em todos os outros municípios. Nós temos quatro eixos de atuação que a gente pretende exercer uma certa fiscalização e uma vigilância dentro da lei, que é o destino do lixo, as águas que consumimos e o destino delas, o plantio de árvores e em especial o rio Anta a tirar. O município de Rolim de Moura hoje tem aproximadamente 60 mil habitantes. O município cresceu bastante, a população também e com isso a degradação do meio ambiente. Pensando nisso, foi criada a ONG Aruana, para buscar conscientizar a população sobre a degradação. E eles têm feito um trabalho que tem sido destaque na cidade. Então, dentro desse processo histórico, a gente também como repórter, que atuou há um tempo, e meu trabalho no governo do estado, que é na vigilância ambiental, nós pudemos traçar um diagnóstico de que a cidade é uma cidade que é na Amazônia, mas é uma cidade sem áreas verdes, muito poucas áreas verdes, como é o exemplo aqui do nosso horto municipal. Então, preocupado com essa cobertura vegetal, principalmente, é que nós, um grupo de pessoas, principalmente ligado a órgãos públicos, a questão ambiental, engenheiros florestais, engenheiros ambientais, resolvemos juntar um grupo informalmente para desenvolver essas ações de forma voluntária. A gente trabalha com a comunidade, diretamente com as associações de moradores e empresários que gostam de participar, gostam de investir na questão ambiental. E estamos montando esse plano de trabalho. O nosso foco principal é plantio de árvore. Mesmo com a estiagem, Fabiano garante que o trabalho não para. Há 700 e poucas árvores que nós já plantamos na cidade, né? E vamos dar andamento agora com a construção de um viveiro, que a gente está pleiteando uma área pública aí, junto à prefeitura, para localizar um viveiro e uma sede junto ao Rio Anta, que aí vai ser nossa base de trabalho ambiental. Fabiano explicou também que a dinâmica da Aruana é a integração com a comunidade. através das associações de moradores de bairro, os quais passam a ser colaboradores. O nosso trabalho foi na quadra de baixo, ali abaixo da Capibaribe, né? Aqui na 25 de agosto, que é uma quadra que já tinha um trabalho ambiental, uma compensação ambiental feita por uma empresa. E que aí terminou o trabalho dela, mas ficou faltando bastante. Então a gente resolveu dar continuidade para quê? Da mesma forma que aqui no Horto, essas árvores aqui, elas têm 12 anos, né? Da mesma forma, daqui 10, 12 anos, o trabalho que nós fizemos, nós vamos propiciar que a cidade ganhe uma nova praça, uma extensão do Horto, né? Quando a gente fala de meio ambiente, a gente tem que planejar a médio e longo prazo, porque você está tratando de crescimento de árvores, de recuperação de um rio que está poluído, né? E para isso nós contamos, assim, com o apoio de toda a população. Tem sido muito surpresa para a gente o apoio que as pessoas têm dado. A preocupação também é a criação de espaços verdes para a convivência do ser humano com a natureza. A ONG também tem como objetivo trabalhar com as crianças, no incentivo de mostrar, desde já, a importância de cuidar e preservar o meio ambiente. Com todo esse impacto que o ser humano está provocando, eu acho que os únicos que vão se prejudicar mesmo é a própria humanidade, né? Então, assim, as crianças, puxar isso para as crianças é interessantíssimo, porque eles têm muito essa bondade de estar presente na natureza, né? E você ensina um negocinho hoje, eles vão persistir naquilo, né? A população precisa acordar e se preocupar mais com a natureza, destaca a dentista Priscila. Será que ninguém está se preocupando? Quando eu vejo noticiário, assim, de animais que estão entrando em extinção, você fala, gente, tudo foi feito para um equilíbrio. Quando esse negócio começa a ter esse desequilíbrio, onde que a gente está errando? E por que persistir no erro, sabe? Com cerca de 60 membros efetivos, a primeira diretoria deve conduzir, pelos próximos três anos, as ações em prol do meio ambiente na cidade de Rolim de Moura. Nessa ação, a Recicope terá uma participação de suma importância. A da Recicope com a Aruanas é a questão do lixo, né? Porque tudo que envolve o meio ambiente, também envolve o lixo, também envolve a reciclagem, a coleta seletiva, porque se você pegar um ambiente que tem árvores, tem as coisas, se você começar, tipo esse local, se você começar a jogar o lixo, não cuidar do lixo, não vai adiantar nada, porque futuramente vai se perder todo um trabalho que eles fazem, e que a gente faz, né, de plantar a árvore, cuidar, ir lá regar aquela árvore. E a gente tem grandes projetos, junto da Aruana. Esse projeto, assim, é um particularmente meu, né, que a Recicope também representando, mas, assim, que eu gosto demais, de questão ambiental. E a gente tem grandes projetos, de limpeza de rio, futuramente, a gente está construindo os projetos, limpeza de locais, assim, que o que der para ser reciclado, a gente vai reciclar. O que é lixo, a gente vai para o lixo. Então, assim, é um projeto muito importante. Aruana, eu fiquei muito feliz quando a Priscila me chamou, e depois eu conheci o Fabiano. E, nossa, eu estou muito feliz de fazer parte desse trabalho, que eu acho que vai ser muito importante para a Rolim de Moura.